. 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 Eu não quero morrer e vou conseguir Mas quando eu quero, todos querem com a fé Todo mundo pede mais Tinha medo de sabendo o que eu faço E aí eu acho que você me preparou Eu tinha medo de ver que fui Fazendo uma cama que eu morro Só porque você mandou Eu quero o que eu quero E eu quero conseguir Pois eu disse que eu tô querendo viver Eu quero conseguir Mas quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais Você é forte, eu sou muito mais lindo Eu sou inconsistente, a minha voz no meu boné Não tenho pressão, tenho muita paciência Mas que na minha parede eu te pego pelo pé Eu não quero, eu vou conseguir Eu não disse que eu tô querendo, eu tô querendo amor Eu não quero, eu vou conseguir Mas quando eu quero, todos querem como eu quero Todo mundo pede mais Eu não quero, todos querem saber E eu não quero, todos querem como eu quero Eu não quero, todos querem como eu quero Mas quando eu quero todos querem, quando eu quero tudo bem Se me afaste, faça o que deseje, que é você Assunte o que eu faço, isso eu já posso crer Mas por isso, susto a mente que eu erra a minha vez Aprendido, eu sou mais forte que você Eu já disse que o que eu posso Eu vou conseguir E eu quero E eu vou conseguir Mas quando eu quero todos querem, quando eu quero Todo mundo pede mais E pede mais E pede mais E pede mais E assina a dourada E vá pra justiça E vá pra cruzir a campanha e paga tudo E aí 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 Obrigado.